Nesta aula, aprenderemos os editores de materiais do Max. Veremos o funcionamento do modo compacto de edição, assim como uma visão geral das características das superfícies. Estes conhecimentos permitirão agilizar o gerenciamento dos materiais da cena. Com o arquivo disponibilizado para esta aula aberto, vamos lá! Neste arquivo, temos alguns objetos espalhados na cena, cada um com um material diferente. Os materiais determinam características diferenciadas para os objetos de cena. Vamos abrir o editor de materiais do Max, acessando o menu Rendering Material Editor. Note que na versão 2011 do Max, temos um submenu com duas opções, a Compact Material Editor e Slate Material Editor. O formato compacto é o editor padrão de materiais das versões anteriores do software. Já o Slate é o formato de editor de materiais baseado no sistema de nodes, muito esperado pelos profissionais da área. Vejamos primeiramente o formato compacto, clicando na respectiva opção. No curso gratuito da Render Multimídia, já abordamos alguns modos de utilização deste sistema. Aqui podemos encontrar várias amostras de material. Estas amostras são muito úteis, pois permitem visualizarmos o comportamento dos materiais antes de aplicá-los à geometria. Podemos encontrar também duas barras de ferramentas. A barra de ferramentas vertical permite configurar e controlar a aparência das amostras. Observe. Já a barra horizontal controla a aplicação do material nas geometrias, criação de materiais, exclusão, entre outros recursos. Abaixo disso, temos todas as configurações do material da amostra selecionada. Veja que ela é dividida por rollouts, que distribuem os parâmetros de configuração do material. Estas características se alteram conforme o tipo de material especificado no Type Button. Este botão aciona o Material Map Browser, o qual disponibiliza a lista de materiais disponíveis no Max. Basta selecioná-lo e clicar em OK. Os materiais definem as características que a superfície vai ter. Por exemplo, note que no nosso arquivo, definimos diferentes materiais para cada geometria. Este modelo, por exemplo, possui características diferentes na mesma geometria. Já este outro possui a mesma característica por todo o modelo. E assim, configuramos o modelo conforme a necessidade. Após definido o material, podemos definir a característica dele. Esta característica chamamos de mapas, o qual é aplicado nas propriedades do material. Vejamos o Rollout Maps. Aqui encontramos as propriedades do material separados em canais, os quais chamaremos de sluts, e definem onde e quando o mapa atribuído irá aparecer. Por exemplo, ao clicarmos no Slot Gloss Scenes, poderemos definir um mapa, que irá definir o comportamento das áreas de brilho da geometria. Já no Slot Reflection, definiremos o comportamento e intensidade da reflexão da geometria. Vimos nesta aula, as principais funcionalidades do modo Compact do Material Editor. Estes conhecimentos permitirão entendermos melhor a definição de superfícies. Na próxima aula, veremos com maiores detalhes o modo Slate do Material Editor.